Música Fiz era pouco e dê-lo deixado Todo quebrado, desfigurado Irreconhecido até pra mãe Mãe, olha só que legal Carro que eu ganhei no Natal Tu que me deu Fiz sem cuidado pra que não arranhe Menino doido, tu quebrou Até os frisos tem noção do prejuízo Acho que o teu vé vai te matar Os olhos dele esperando Carro do ano O modelo italiano Que acabaram Com sangue quente cortei a testa Quebrei os dentes e toda aquela gente Que peste e nuvem ninguém me ajudar Nem se mexiam pior que isso Eles iam teto preto O tempo fecha os ovos e flamorado pra eu cantar Todo mundo! Meu pai de dentro é um opo Só na mãozada eu deitei Seis madetes tem mata Meu pai de dentro é um opo Sem controle, tocando fora É hora de dançar Meu ódio por automotores começou cedo Depois que eu tranquei os dedos Na porta de um opalão Meu pai de dentro se ria Que se mijava o seu filho Agora vai ter que tocar Brunhar com a outra mão Depois do dedo foi o braço A pé nas costas Tudo vida bate a aposta Pois muitos não lhe testemunhar Tanta fratura que deixa a doutora louca E a pima até no céu da boca Tu cansa só te tenta contar Eu quero ver o opo É pente muito, uma enfermeira Vim me ajudar Eu quero ver o opo Boa enfermeira, gente, porra Vem me medicar Jason, pisa no hospital, vai Terra nossa! Terra nossa! Eu quero ver o opo De novo Eu quero ver o opo É o opo Outro T madrota Valente, Bíblices Obrigado por suportar essa zona aí Valeu, galera De Salvador Eu adoro vocês sendo o caralho aí! Muito foda! Vai com dois! 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 Aí foi o mais legal da minha vida, velho! Obrigado mesmo! Show de bola!